É uma experiência fantástica, não só para os intercambistas, os meninos, as meninas, que a gente manda para fora do país e os que a gente recebe de fora, mas também é uma experiência muito, mas muito diferenciada para nós que trabalhamos com eles. Porque você vai aprendendo junto com eles, convivendo junto com essa meninada. Então são como filhos, você vê eles chegando de uma maneira, crescendo com o intercâmbio, convivendo com pessoas, com culturas diferentes, uma língua diferente, aprendendo e crescendo como pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa. Estou aprendendo mais o português, consigo ler as aulas, eu falo com a gente, e tento entender algumas coisas, estou pegando já o jeito do português.